Oi, amores! Tudo bem aí com vocês? Espero que sim, tá? Estou com muita saudade. Olha, no vídeo passado eu disse pra vocês que eu iria passar no próximo as respostas, correção, né, dos exercícios que eu havia pedido. Então, eu estou aqui pra isso. Peço que vocês abram a sua apostila de português na páginas 58 e 59, tá? Vamos lá. Então, vocês leram aí a historinha, né, o quadrinho do Joel questionando a mãe por que é que gato não podia ter o nome que ele queria colocar? Porque é que ele tinha que chamar o animal de gato, não podia ser W, X, Y, Z, não é? E aí vem as questões que você já respondeu, né, olha. Se cada um, como o Joel, criasse as palavras que quisesse, diferentes das que são usadas por outras pessoas, como seria a comunicação? Gente, tem que pensar o seguinte, se cada um, se cada indivíduo colocasse o nome que quisesse nos objetos, não haveria comunicação, porque eu chamaria o gato de ABCD, por exemplo. Você chamaria o gato de MLTZ, outro chamaria de outra coisa. Então, daria pra gente se referir ao animal e todo mundo iria entender? Não, ninguém iria entender, cada um iria entender só a sua própria língua, né? Então, viraria um caos, não teria jeito, não iria, nós não iríamos nos comunicar através da linguagem. A linguagem, né, oral ou escrita não daria, tá? É por isso que nós temos uma língua em comum pra todos, com os mesmos nomes, pra que haja comunicação entre nós. Bom, as suas respostas não precisam estar iguaizinhas às minhas, mas elas têm que ter o mesmo sentido, tá bom? Mas você pode explicar com as suas palavras. Depois, o 2.2. Você já teve a experiência de participar de algum grupo que criou palavras ou novos significados para as palavras existentes? Gente, aqui tá falando assim, ó. Se você já participou de um grupo de colegas, por exemplo, da sua idade, eles geralmente criam, né, os adolescentes têm mania de criar gírias. Não só, tá, gente, os adolescentes, os jovens. Mas há vários grupos que criam essas gírias, criam palavras novas, carregadas de novos significados. Por que que fazem isso? Ou porque não querem que outras pessoas fora daquele grupo saibam e compreendam as mensagens. Ou, por exemplo, há criminosos também, bandidos, ladrões, essas coisas que têm umas gírias específicas. Pra quê? Pra polícia não entender, pros outros habitantes, outras pessoas não entenderem, né? Então, eles têm um interesse por trás disso. E os jovens também têm o interesse de que os mais velhos não saibam, né, o que ele tá querendo dizer. Ou até mesmo pra ser original, pra ser mais criativo, pra chamar mais atenção. Então, tem todos esses fatores aí, tá, amados? Depois, você vai virar a sua página aí. Vamos lá pra página 60. Que eu tinha pedido pra você formar, com símbolos aí da pochila, essa frase. Garotos procuram gata amarela. Então, essa linguagem aí buscava o quê? Não colocar nem o feminino, nem o masculino na palavra. Mas colocar nem o singular plural também, né? Só que colocar isso através de símbolos antes da palavra. Então, eu só vou escrever a parte principal da palavra. A desinência, que é a terminação dela, não coloco. Então, por exemplo, garotos. Eu sei que está no masculino e no plural. Então, eu vou usar o símbolo de masculino, que é essa bolinha uma dentro da outra. Depois, eu vou usar o símbolo de plural. E vou escrever a parte principal, que dá o significado da palavra, que é garote. Só até aí. Procuram. Procuram é um verbo. Então, não tem feminino ou masculino. Aí, não vai ter. Aí, eu vou colocar apenas que é plural. Porque, realmente, procuram está no plural. Então, eu coloco essa estrelinha e procurar. Verbo no infinitivo, né? Depois, gata. A apostila não coloca aqui o símbolo de singular ou plural. Mas, eu coloquei para vocês. Então, veja. Gata está no feminino, né? Então, eu vou pegar aquela bolinha que me indica feminino e vou colocar primeiro. Daí, gata está no singular ou plural? Singular. Então, eu vou colocar essa estrelinha simples aqui. Então, eu coloco a bolinha de feminino e a estrelinha de singular e escrevo gata. E a amarela? Mesma coisa. Eu vou pegar é feminino, né? Amarela. Então, eu ponho a bolinha de feminino primeiro. Depois, é singular, né? A amarela está no singular. Eu coloco essa estrela mais simples e escrevo amarelo, tá? Então, ficaria assim. Do jeito que a apostila fez. Só que, em vez de colocar isso aqui, eu coloquei esse para a gata e esse para a amarela. Tudo bem? Acertaram aí? A tarefa eu vou deixar por último, depois que eu terminar a correção da parte da frente, tá? Aí, as palavras cruzadas, eu também não vou corrigir porque cada um criou o seu. Depois, vocês vão mandar para mim foto da cruzadinha de vocês, tá? Aí, vem o item 2, falando sobre palavras e um texto da Emília no País da Gramática. Aí, vem as questões de interpretação que nós vamos corrigir, ó. O exercício 1 pedia assim. Escreva as letras do alfabeto oficial da língua portuguesa e circule as vogais. Então, você colocou aí, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Tudo bem. E agora, quais são as vogais? A letra A, E, I, O e U. Somente essas são as vogais. O restante é consoante. Então, letra B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Tudo consoante, tá bom? Aí, vinha um desafio pra você no 2. Agora, tente fazer o que o rinoceronte sugeriu a Pedrinho. Procure formar palavras usando somente consoantes. Será que alguém conseguiu? É muito provável que não. Por exemplo, se você lembrou da palavra, da sigla, C, P, F, L. Bom, C, P, F, L é uma sigla, não é uma palavra. U, S, B. Também é uma sigla, não é uma palavra. O que mais que tem? Ah, professora, eu lembro de SAMU. Ah, mas olha aqui. SAMU. Vogais. Então, cai fora. Não é um exemplo, tá? Qual outra palavra que daria pra gente colocar aqui? Bom, tem inúmeras abreviações ou então siglas que você poderia colocar, mas palavras não. Tá bom? Aí, vem o exercício número 3, que diz assim. Você conseguiu formar palavras usando apenas consoantes? Como você justifica isso? Não, você não conseguiu. O máximo que você conseguiu foi formar siglas, tá? Por quê? Porque não dá para formar palavra sem a presença das vogais. Não dá. As consoantes, elas precisam, pra elas funcionarem, elas precisam ter uma vogal. Antes ou, né, antes ou depois delas. Mas precisa ter, senão não funciona, tá? Então, as consoantes sozinhas são umas coitadas. Elas não vão servir pra nada. Precisam das vogais. Quatro. Talvez você não saiba o que exatamente significa algumas palavras que aparecem no texto. Vamos ver se pelo contexto, ou seja, pelo que vem antes e depois da frase onde aparecem as palavras, você consegue imaginar o sentido das que estão em negrito. Então, a letra A. Dona Benta, com aquela paciência de santa, estava ensinando gramática a Pedrinho. No começo, o Pedrinho resingou. O que seria esse resingou? Ele reclamou, resmungou, né? Não queria, não. Achou ruim. Tá? É isso daí. B. Isso é lá com o rinoceronte, respondeu o menino. Pelo que diz a Emília, esse paquiderme é um grandissíssimo gramático. Com aquele cascão todo? É exatamente o cascão gramatical. Asneirou, Emília. O que seria esse asneirou? Ora, disse bobagem, disse bobeira. Tá? Disse asneiras. C. É que já entramos em terras do país da gramática. Explicou o rinoceronte. Estes zumbidos são os sons orais que voam soltos no espaço. Não comece a falar difícil que nós ficamos na mesma, observou Emília. Sons orais. Que pedantismo é esse? Ela quis dizer assim. Que chatice é essa que você tá dizendo? Que metidez. Você quer ser oculto. O erudito. O sabichão, né? Então, esse pedantismo é a metidez de querer saber tudo, tá bom? É isso. Letra D. Não, menina. Você está apenas distinguindo todos os sons das letras do alfabeto. Corrigiu o rinoceronte com uma pachorra, igual a de Dona Benta. Se você escrever cada um desses sons, então sim. Então, surgem as letras do alfabeto. O que seria essa pachorra, igual a de Dona Benta? É a calma, a paciência, a tranquilidade, igual a de Dona Benta. Tá bom, amados? Eu tinha pedido pra vocês fazerem até aí, né? E também a tarefa 14. Então, a gente vai pra tarefa pra corrigir. Olha lá. Era um caça-palavras de idiomas. Então, ele colocou pra você um gráfico aí dos idiomas do mundo. Olha quantos idiomas, né? Na América do Norte, inglês, espanhol, francês, chinês. Europa. Eu tenho lá, ó. Russo, alemão, turco, inglês, italiano, francês, polonês, espanhol, ucraniano. Depois eu tenho América Latina, ó. Espanhol, português, crioulo, inglês. Depois eu tenho África, árabe, suaíli, francês, inglês, ucawa, alça e outros. Na Ásia e no Pacífico, eu tenho chinês, indostane, bengale, indonésio, japonês, panjabe e outros. E aí, era pra você encontrar no caça-palavras os dois mais falados em cada região, tá? Então, vocês devem ter encontrado aí. Na horizontal primeiro, na primeira linha eu tenho indostane, segunda linha espanhol, de azulzinho, quarta linha russo, de rosa, nona linha inglês, de verdinho, décima linha alemão, de rosinha. Depois na vertical, o que é que eu tenho? Eu tenho suaíli, de verde, depois logo eu tenho árabe, de azulzinho, depois chinês, de azul também e, por último, português, de rosa, tá? Eram esses idiomas aí pra vocês encontrarem na tarefa 14. E agora, depois, durante essa semana, eu vou mandar outro vídeo de conteúdo novo pra gente conversar um pouquinho sobre. E as atividades pra serem feitas, tá bom? Eu peço que vocês se organizem, realmente realizem as atividades, porque é muito importante pra vocês, tá? Nós não podemos parar, nós não estamos de férias. Vamos fazer o melhor que pudermos pra que a gente continue nossos estudos, tá? Então, pessoal, eu conto com a colaboração de vocês. Sei que vocês são nota 10 e que eu posso realmente acreditar que todos tenham feito as minhas atividades. E aí, tiraremos as dúvidas nos plantões. Combinado, então? Sinta-se abraçado nesse momento. Receba meu abraço virtual. E muito, muito saudoso. Eu sinto muito a falta de vocês, tá bom? Um beijo especial, amores. Até mais!